Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A planta também respira, tá, galera? Alguns animais também podem pegar o CO2. Lembrando, quando a planta capita esse CO2, que CO2 é inorgânico, já teve gente que errou no Enem, porque não sabia que CO2, dióxido de carbono, gás carbônico, era um elemento inorgânico. Cuidado com isso, tá? A planta vai pegar uma substância inorgânica, CO2 mais água, vai produzir o próprio alimento dela, que pode ser muitas vezes a glicose, e vai passar ao longo da cadeia alimentar. Então ela vai produzir o carbono orgânico. Exemplo, vem um animalzinho lá e come uma planta, ele tá pegando o carbono orgânico, já fazendo mais esse ciclo, pegando. O animal pode respirar, liberando CO2. O animal pode fazer o quê? Eu posso morrer. Quando eu morro, galera, eu sofro decomposição. E essa decomposição também pode liberar. Cuidado, decomposição, já veio no Enem também, decomposição pode liberar CO2 no ambiente, tá? Lembrando também que alguns seres, eles podem não sofrer decomposição e virar combustível fóssil durante milhares de anos, que vai ser queimado na forma de combustível. Combustão também tá liberando o CO2. É claro que a combustão completa, né? A incompleta libera CO, que é o monóxido de carbono. Lembrando também que o CO2, ele tá relacionado com aquecimento global. Mas eu vou deixar isso pra outra aula, lembrando que é apenas uma dica rápida pra ajudar vocês. Então não esquece de deixar o seu comentário. Manda um beijo pro tio Queque. Deixa a sua cidade aqui embaixo. Então interage comigo, deixa a sua cidade, seu estado. Fala, tio Queque tá me ajudando nas aulas. E eu aguardo vocês numa próxima aula. Tchau, tchau, galera. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia? Conheça o site Bioexplica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula, o tio Queque explica. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.